Bom dia, bom dia para as crianças, bom dia para toda a família de vocês. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Todo mundo com saúde, todo mundo feliz. Eu sou a Pro Laudiceia, do Instituto Anjo Solidário, do 6 Ciranda Cirandinha. A Pro vai dizer mais uma vez para vocês e vai dizer sempre que eu estou morrendo de saudade de vocês, saudade de brincar com vocês, contar a história, cantar música, ouvir música, tudo isso. A Pro está com muita saudade. Hoje a Pro vai falar uma história bem legal para vocês. Vamos lá ouvir a história junto com a Pro? Vamos? Então vamos. Vamos agora ouvir a história. Prontinho, vamos começar a história, tá bom? A história é bem legal, porque fala dos patos. Uma história bem legal essa história. Vamos lá ouvir a historinha que a Pro vai contar, tá? Então vamos. Era uma vez, em uma fazenda existia um rio, um lago, bem grande, cheia de patos. Tinha patos de todos os tipos, vários tipos de patos. E o dono dessa fazenda, ele só criava patos. E um dia os patos estavam indo para a lagoa, porque patos gostam de ficar só nadando em lagoa. Eles comem e nadam, comem e nadam. Gostam muito de ficar nadando. E um dia eles estavam indo nadar. E eles subiram a montanha e desceram a montanha. Vários patos subiram, né? A montanha alta. E depois foi descendo, descendo, né? Até chegar embaixo. Todos os patos subiram e depois eles foram descendo. Até chegar lá na água, aonde eles gostavam de ficar tomando banho. Subiram e desceram. Mas só que esse pato aqui, este aqui, ele subiu. Quando foi na hora de descer para a lagoa, ele desceu escorregando devagar. Foi devagar. Antes de chegar lá na água, ele começou a voar. E ele voou. E de lá de cima, ele falava para os amigos dele. Ó, ó. Legal voar. Bracol, blacol. Você poderia voar comigo? Ele voou. Pato não voa. Mas esse pato começou a voar. Aproveitou que estava descendo a ladeira, pegou o embalo e voou. E eles disseram. Você é louco. Você é louco. Pato não voa. O pato está um pouco na água. O pato não voa. O pato não voa. E ele disse. Sim. Eu sei que o pato não voa. Mas se vocês tentarem, vocês conseguem. Olha só como é bom voar. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos me aconture. Vamos voar. É louco. Você está doido. Se você cair, você vai se machucar. Pato não voa. Tem voa. É só pássaro. Você não é pássaro. Você é um pato. Não, mas eu aprendi a voar. Vem, vem, vem comigo. Você vai ver como é bom voar. Olha, olha como eu estou voando. Olha. Eu já aprendi a voar. E os dias foram se passando. E cada dia a mais, ele voava melhor. E foi emagrecendo. Foi emagrecendo porque ele voava muito, né? E foi emagrecendo. E cada vez que ele emagrecia, mais ele aprendia a voar porque ele estava leve. Então, ele voava com facilidade. E os outros patos não quiseram voar. Ficavam aqui embaixo, só comendo, e nadando, e engordando. Então, queriam voar, mas ficar aí embaixo, só comendo, e nadando, no rio, e engordando. E ele voava, voava, e avisava para ele. Vamos, 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 gente, vamos. Vamos voar, vamos voar. Você não imagine quanto é bom voar. Pato, reparei. Você é louco. Pato não voa. Pato só fica na lagoa. A gente só fica comendo e tomando banho. A gente não voa. Pato não voa. E ele continuou insistindo para os amigos. Loco, vocês conseguem, vocês conseguem. Muito bom voar, muito bom voar. Mas não adiantou nada. Nenhum desses patos quiseram voar com ele. Ele foi o único que aprendeu a voar. Ficou bem magrinho. Tinha muita facilidade para voar. E eles ficaram gordos aqui, só comendo. Não foram voar. Não emagreceu. Só comeu. E um dia, pela manhã, o dono do sítio acordou e disse. Hoje vou receber visita na minha casa. Hoje vai ser dia de festa na minha casa. Então vou fazer um assado de pato. Os patos ficaram admirados e com medo. Nossa! Vocês ouviram? Ouviram só o que ele disse? Gente, ele vai fazer um assado da gente. E agora? E ele disse para a esposa dele. Nossa! Esses patos estão tão gordos. Mas está um assado muito gostoso. Eles estão gordinhos, gordinhos. Vamos pegar aqui uns quatro patos e vamos fazer um assado. Naquele dia, ele fez pato assado, pato sopado, pato frito, pato de todo tipo. Porque tinha muito pato e gordo. E o pato mago, ouvindo o homem falar que ia pegar os patos, ele ficou com medo também. Ele também estava ali junto com os amigos dele. Mas ele estava muito magrinho. E ele ficou ali, morrendo de medo. E o homem foi atrás dos patos para pegar os patos. E os patos correram e foram de um lado para o outro. E foram para um lado e para o outro. E correram, correram. Porque estavam com medo de ser mortos. Porque o dono daquela fazenda ia fazer um assado de pato. E os patos correram, correram. E o homem correu atrás deles. E eles correram bastante. E o homem correu. Pegou quatro patos para fazer um assopado. E esse pato, que estava magro, o homem também queria pegar ele. Mas quando ele estava magro e sabia voar, aprendeu a voar, ele levantou o voo e foi embora. E o homem agora voou, ficou livre de ser assado. Foi embora. Desapareceu lá no alto. E o homem ficou olhando, né? Não tinha como pegar ele porque ele voou. Ele era magro, conseguiu voar, aprendeu a voar. Os outros, preguiçosos. Não quiseram aprender a voar. Ficaram embaixo no lago, só comendo e engordando. Foram para a panela virar churrasco. O dono da fazenda fez desrotado dele. E ele, a partir desse dia que teve essa festa na casa desse homem, esse pato sempre se livrava de ser pego para ser assado. Quando o dono da fazenda vinha, sempre que tinha festa, ele vinha pegar pato para fazer um assado para a família, né? Fazer pato frito, churrasco de pato. Ele escapava porque ele sabia voar. Ele aprendeu, ficou magro, ficou livre de ser comido pelo dono da fazenda. E até hoje, né? Ele continua fugindo do dono da fazenda. Porque ele é magro e sabe voar. Os gordos, que ficou só comendo e preguiçosos, não quiseram voar. Foram pegos para comer. Legal essa história. Gostaram da história? A Pro amou a história. Os patinhos preguiçosos e gordo. E o patinho magro e inteligente. Quando o homem na fazenda vinha, ele voava. Legal, né? Beijo para vocês. Tchau. Um abraço da Prolaro. Tchau.